Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na Voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um vídeo Inscreva-se no canal, torne-se membro, tá? Bem simples, só clicar aí e se juntar aí, né? Ative as notificações, talvez alguns assuntos tratados aqui diariamente podem te interessar Vamos falar nesse momento de Baby Dogecoin em propósito herdado Lembrando que aqui na aba da comunidade tem votação rolando, né? Aí, o melhor ganho desse mês, o melhor ganho Baby Dogecoin, 53% O Tigrezinho com 33% Vote e comente Bora lá, propósito herdado Baby Dogecoin carrega o propósito herdado Você já parou pra pensar nisso? O que seria propósito herdado? Evidentemente, alguém tem que fazer, né? Bitcoin foi lá e fez Dogecoin apareceu depois, né? Em 2013 Nessa historicidade toda do Dogecoin Dogecoin foi lá e fez, né? Quem herdou o propósito do Bitcoin? Dogecoin, que trouxe uma revolução em geral Assim como Ethereum e BNB Muita gente acaba herdando esse propósito aí Quem herdou o propósito de Dogecoin? Sim, ele que apareceu aí Pra deixar claro que não vai existir somente O Dogecoin E sim, outro meme também com o nível A par, né? O nível ao lado O nível de ladinho O nível igual, né? O Shiba Veio aí Herdou o propósito de Dogecoin Trabalhou Naquela medida ali Naquele Objetivo ali De que o Dogecoin Não fosse o único meme De nível alto Hoje a gente tem Tanto o Shiba Quanto o Dogecoin Quem tá herdando esse propósito agora Do Shiba Inu Sim Você pode considerar aqui O Baby Dogecoin Que é uma meme coin Que vem dando certo Vem trabalhando super bem Vem construindo aí A sua utilidade em geral Assim como o Flock Também é um ótimo herdeiro Desse propósito, né? Mais diferente do Baby Doge O Flock não tá conseguindo ter Um efetivo significativo Já O Baby Doge consegue carregar Um efetivo Bastante significativo Isso dá mais vantagem Para O Baby Doge Exemplo O Flock Já foi listado Aqui Na Cocoin Já O Baby Doge Ainda não foi listado Aqui na Top 4 Evidentemente vai chegar Uma hora em que O Baby Doge vai se ver Obrigado a ser listado Ali O propósito Herdado Por Baby Doge Coin Né? Vai Uma hora Ele vai ter um grau de peso Tão grande Que essa galerinha toda Vai chegar junto Lembrando que na bebezinha Já tá Mas quando Essa galerinha toda Chegar junto Num melhor momento Numa boa situação Esse piso Ele vai ser Rebatido Diretamente No gráfico Aí você já Já tende Né? A imaginar O quão de capitalização De mercado O Baby Doge Coin Vai poder Colecionar Já que atualmente Está aqui com 300 milhões De dólares Né? O que é muito pouco Comparado A capacidade Desse propósito Herdado Que Baby Doge Coin Pode carregar Você vem aqui No CoinMarketCap Você olha aqui Top 8 Doge Coin Carrega 10 Bilhões Aí consideramos 11 bilhões De dólares Muito dinheiro À medida que O Shiba Inu Carrega 6,8 Ou melhor 7 Bilhões De dólares Né? O próximo Carregará Bilhões Também E o mais próximo De obter Esse propósito Herdado Evidentemente É o Baby Doge Coin É isso Propósito Herdado Estamos de olho Né? Falando aqui Já, né? Antecipadamente Daqui a um tempo A gente vai lembrar Desses vídeos Aí Propósito Herdado Né? Vai lembrar A Baby Doge Coin Lá naquela época Que tinha Aquela capitalização De mercado Forever Lofai Um abraço Para você Descendo aqui Forever Novamente Sempre se comunicando Felizão Aí, ó Um abraço Para o Roger Noronha Um abraço Para Laje Paula Também Gilberto Cláudio E é isso Para finalizar Aqui o Araújo Forever Novamente Seu comentário Ele é sempre Bem-vindo Comente os próximos vídeos Estamos juntos É nóis Um abraço Fui